Oi gente, tudo bem? Então hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo também super diferente, mas como eu sempre trago vários vídeos de dicas e como muita gente me pergunta como eu consigo, eu resolvi compartilhar com vocês. Bom, a primeira coisa que você tem que saber, eu acordo cedo desde criança, então isso nunca foi realmente um problema muito grande pra mim, mas com o tempo de a gente perguntava, Julia, como que você faz pra acordar tão cedo, pra não sentir sono? Eu fui encontrando pequenas dicas e pequenas coisas que fui falando diferente pra cada pessoa, mas que eu vi que ajudaram muito essas pessoas e eu juntei todas essas dicas, todas na verdade que são cinco por enquanto, se vocês me pedirem mais, eu vou à caça de mais dicas pra você conseguir acordar cedo e se sentir bem com isso, principalmente pra pessoas que querem tornar essa vida de acordar cedo um hábito, pra que querem acrescentar novas rotinas, eliminar maus hábitos, então aí vamos lá, com cinco dicas pra você conseguir acordar cedo. Bom, dica número um é você saber o motivo de por que você quer acordar cedo e ter ele muito bem estabelecido na sua mente. Sem esse motivo, sem você ter essa motivação pra acordar cedo, você não vai conseguir. Então você tem que ter muito claro esse seu objetivo, ou seja ele uma coisa muito grande, tipo porque você precisa estudar, porque você precisa ir pra escola e tal, ou só porque realmente você quer eliminar maus hábitos, ou se você quer ser uma pessoa mais produtiva, você quer que seu dia renda mais, que você veja mais a luz do sol, ao invés de ficar só acordado à noite e tudo mais. Então você tem que ter esse objetivo muito claro, essa é a coisa mais importante de todas. A segunda coisa é preparar a sua manhã na noite anterior. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você deixar seu quarto organizado na noite anterior, deixar o seu café da manhã preparado, ou a mesa posta, ou a água já na chaleira pra ferver pra fazer o café, ou até tem algumas cafeteiras que você consegue programar o horário do seu café, então ele já tá pronto quando você acordar. São pequenas coisas que você pode organizar na noite anterior pra que a sua manhã seja muito mais agradável. Então um quarto arrumado, uma roupa separada, pequenas coisas que possam de repente te empolgar pra você acordar no outro dia de manhã, com um pouco mais de disposição, e já sabendo que certas coisas você não vai precisar fazer, porque você já fez a noite anterior. Arrumar o quarto, gente, é uma ótima dica. Porque daí você acorda e seu quarto tá maravilhoso, assim, tipo... Sabe? Tipo, é ótimo arrumar o quarto antes de dormir. É sério, isso é uma coisa que eu gosto de fazer. Apesar de eu não fazer muito, mas eu já fiz várias vezes, deu muito certo. A terceira dica envolve um pouco da segunda, que é encontrar um motivo, assim, imediato pra você acordar. Por exemplo, é óbvio que você tem uma motivação maior pra acordar cedo, mas quando você vai levantar, você realmente não consegue ter, tipo, vontade, sabe? Então você tem que ter um motivo imediato pra levantar. Pode ser, por exemplo, que você tem horário pra levantar, pode ser um banho que você põe na sua rotina, que você vai tomar um banho gostoso todo dia de manhã. Ou você ama tomar café, então de manhã o seu cafezinho você vai estar ansioso pra tomar seu cafezinho, sabe? Estabelecer coisas que são, tipo, imediatas, que são daquele momento pra você poder aproveitar essa rotina de acordar cedo. Tipo, uma coisa que, né, tipo, você acorda e já tem vontade de fazer, entendeu? Então, tipo, é uma coisa bem legal, tipo, acordar e... Que daí te impulsiona a sair da cama, a tirar a preguiça do corpo e tudo mais. A quarta dica é acordar e já arrumar sua cama. Primeiro é porque daí você não vai ter vontade de voltar, porque ela já vai estar linda e arrumada. E a segunda coisa, que é uma coisa que eu concordo mais ou menos, mas que eu acho que pode servir pra muita gente, é que, por exemplo, se você não consegue cumprir uma pequena tarefa, que é acordar e arrumar sua cama todos os dias, como que você vai conseguir cumprir grandes tarefas? Isso é um... É de uma... Essa fala é de uma palestra bem famosa, que agora eu não vou dizer saber qual, porque eu assisti, tipo, várias de uma vez, e eu não consegui gravar de qual era essa palestra. Mas... É uma coisa a se pensar, tipo, você acorda e arruma sua cama. É uma coisa tão simples, uma tarefa tão básica, que vai melhorar seu dia, por exemplo, quando você chegar em casa sua cama vai estar ótima, você vai ter vontade de deitar. Uma coisa tão, 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 tão simples, mas que, tipo, a maioria das pessoas não cumprem e que você consiga você pensar, realmente, se eu não consigo cumprir as pequenas tarefas da minha vida, como que eu vou conseguir cumprir as grandes? Então, estabelecer uma rotina pra alcançar o seu objetivo maior, que pode ser o que você quiser. Bom, a minha quinta dica é você perceber e colocar na sua cabeça que esse vai ser um processo gradual, que você não vai conseguir do dia pra noite. Então, estabelecer pequenas coisas, por exemplo, assim, hoje eu vou acordar meia hora mais cedo, amanhã uma hora mais cedo, e assim você vai transformando isso numa coisa gradual. Porque se você decidir, não, amanhã eu vou acordar, hoje eu vou dormir cedo e amanhã eu vou acordar cedo. Sendo que você dormiu a manhã inteira, você provavelmente não vai conseguir dormir cedo, porque você vai ficar, tipo, super aceso, vai ficar rodando a cama, a não ser que você seja uma pessoa que hiberna, aí tudo bem. Mas vai ser uma experiência muito ruim, porque você não vai conseguir dormir e vai acordar super cedo no outro dia, vai ficar cansado. Se você quer dar um choque de realidade em você mesmo, durma no seu horário normal, acorde cedo no outro dia, que no outro dia de noite você vai estar muito cansado, e você vai conseguir dormir cedo e acordar cedo, vai dormir um pouco mais. Mas você também pode transformar isso num processo gradual, por exemplo, hoje eu vou dormir meia hora mais cedo do que eu tô acostumado, e acordar meia hora mais cedo, e assim por diante você vai fazendo essa troca, e vai tornando uma coisa mais natural pro seu corpo, ele vai se adaptar melhor a essa mudança de horário que você quer fazer. E a última dica é mexer seu corpo logo que você acorda, sabe? Tipo, você acordou, não ficar naquela inércia, colocar movimento, fazer um alongamento, talvez até ir treinar, ir pra academia, ter uma rotina, fazer yoga, não sei, tomar um banho, como eu já falei, sabe? Tipo, mexer seu corpo pra você acordar as suas articulações, acordar os seus músculos, e acordar o seu cérebro, pras coisas que estão acontecendo. Então, de repente, você acordar, se alongar, se espreguiçar bem, fazer um alongamento, sair da cama e arrumar sua cama, pode ser uma coisa que vai te ajudar, tipo, absurdamente, a acordar cedo. Mas sempre tem que lembrar do motivo pelo qual você quer acordar cedo, pra espantar toda a preguiça de você. Bom, gente, então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que essas dicas te ajudem a se tornar uma pessoa matinal, assim como eu. que eu costumo acordar cedo, eu gosto, e é uma coisa que eu faço desde criança. Mas, enfim, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, e de deixar um comentário, me dizendo aí o que você achou, se você quer mais vídeos como esse, se você tem outros temas pra me sugerir, pra eu dar dicas. E também não esquece de me seguir lá nas redes sociais, pra interagir mais comigo, saber um pouquinho mais da minha vida, tá bom? Então, um beijo, e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.